Cara, muito legal também essa parte que você entrou depois de telhados verdes, né? Muito legal. E só que ano que foi que você entrou nisso? Eu comecei a fazer o mestrado em 2017. Nossa, é tempo, cara. É, porque assim, eu me formei em 2015, daí eu trabalhei com o Rodrigo Oliveira, que eu até comentei que é um grande paisagista hoje do mercado, né? Mestre também, paisagista top. Que é agrônomo também, que é legal, né? Ah, é também, né? Ele não é arquiteto, ele é engenheiro agrônomo, mas ele é formado em Minas Gerais, acho que em Lavras ou Viçosa. Mas eu fiquei trabalhando com ele um ano, um ano e meio, e depois eu acabei prestando a prova de mestrado, que eu sempre gostei da área acadêmica também. E daí eu voltei pra fazer o mestrado em Sorocaba, porque eu sou de lá, não tava morando em São Paulo, mas voltei pra lá. Em 2017 que eu comecei, 16 pra 17. Fiquei morando em São Paulo, trabalhando com ele um tempo, e voltei pra fazer o mestrado. Legal. E é uma área que até hoje, assim, não é... Melhorou, né? Ainda é mais explorada. A gente tem curso, por exemplo, lá no Centro Paisagístico Gustafel Winger. Sobre o Telhado Verde, né? Sobre o Telhado Verde. Acho que até com o Marcelo, que é lá do Rio Grande do Sul, também, né? Mas não é uma... Não foi tão difundido dentro do paisagismo, como, por exemplo, a parte de jardins verticais, que... Ah, explodiu de um jeito. Eu vejo, Luiz, que talvez não tenha esse... Não teve esse ganho tão grande como o jardim vertical, porque é uma estrutura mais complexa de se instalar, né? Porque o jardim vertical, você não precisa de tanta parte, digamos assim, de infra pra instalar. Apesar de precisar de água, energia, de uma estrutura pra pendurar as plantas ali e tal. É um método mais simples, né? Porque o Telhado Verde, você precisa ter a... Pelo menos os métodos que eu mais conheço, que eu ouvi falar, você precisa ter uma estrutura toda desenhada, praticamente, pra receber aquilo, né? Então, sei lá, o paisagista chega do meio pro metade... Do meio pro final da obra, geralmente a parte arquitetônica já tá... É... Desenhada. O arquiteto já fez o projeto. E se não foi pensado, se não foi, né... Imaginado ter um Telhado Verde, é muito difícil de instalar, né? Você diz por quê? Por profundidade ou por... É, porque precisa ter todo um cálculo estrutural, né? Ah, entendi. Pra ver se vai aguentar o peso, né? Precisa ter um... É muito pesado? Depende do sistema. Tem sistemas mais leves e sistemas mais pesados. Eu não lembro de cor agora, pra não falar besteira, eu não lembro quantos que... Quantos quilos por metro quadrado que suporta, mas... Não é leve, porque imagine, né? É uma camara de terra úmida, né? Quando chove, quando... Imagina que aquilo fica pesado, né? Mas tem uns sistemas mais leves, mas uns um pouco mais pesados. Mas o que pega muito, acho que é isso, porque tem que ter um cálculo estrutural bem feito, tem que ter um dreno muito bom, pra não dar infiltração, uma impermeabilização boa. Então, sempre indica fazer uma impermeabilização com manta, anti-raiz, né? Então, eu acho que é mais... Acho que esse deve ser um problema meio... É. E as pessoas têm medo disso. Complexo, né? Então, às vezes... Infiltrações... Acho que até aconteceu lá no... O pessoal lá no Centro Paisagístico, né? Uhum. Eles fizeram uma... Um telhado verde na... Numa parte... Em cima de um container, que eles plantaram um container. E parece que no começo deu algum problema de infiltração também. Então, isso acaba pegando, né? E depois que tá montado, pra resolver o sistema... Nossa, é mais chato. É. Então, eu acho que, assim, pensando na parte de infraestrutura, é mais complicado de instalado que um jardim vertical, né? Entendi. Mais caro também ou não? E é caro também. É algo que... Eu não sei, porque faz tempo que eu não... Nem orço o telhado verde de tão pouco que a gente tem, né? Uhum. Mas é algo que... Antigamente, eu acho que era mais caro. O valor deu uma baixada. Mas ainda, se você for comparar, né? Pelo menos pela experiência que eu tinha na época do mestrado, com o valor de uma cobertura convencional, ficava, tipo, duas vezes mais o valor. Hum... Entendi. Então, é mais complicado por causa disso também. O custo é mais elevado, né? Sim. E... Obrigado.